Ela surgiu de um grupo de garotos que agitavam sozinhos as arquibancadas do Baianão para apoiar o Leão Azul, sempre responsáveis por entoar os gritos de guerra nos estádios e acompanhar o Clube do Remo em todas as partidas. A Remossada é uma das maiores torcidas organizadas do estado do Pará e a todo momento empurrou o clube rumo às vitórias, deixando as festas nas arquibancadas muito mais animadas com suas faixas, bandeirões, músicas e o famoso Deus do Trovão Thor sendo seu mascote e símbolo que representa o motivo de amor e paixão pelo Clube do Remo. Botando para correr qualquer adversário que bata de frente com a torcida, transformando qualquer estádio em uma verdadeira atmosfera azul-remista. A organizada que infelizmente já esteve envolvida em várias confusões, principalmente contra a principal torcida organizada de seu rival. Confusões essas que já envolveram várias vítimas que acabaram prejudicando a história da torcida do Remo. A torcida que tem como lema, impondo respeito no norte do Brasil. A organizada que já passou por momentos muito importantes não só na sua própria história, mas também na história do Leão Azul. E é por esse e outros vários motivos que vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje da maior torcida organizada do Clube do Remo. Vamos falar da Remoçada. E aí pessoal, beleza? Você está no canal Eldonto, um dos maiores canais de futebol da minha casa. E antes de começar o vídeo, quero sugerir a vocês o conteúdo do meu canal. Se você é novo, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu lhe indico a playlist de tudo sobre as maiores torcidas do Brasil, no qual esse mesmo vídeo que você está faz parte. Não esquece de deixar o like se você é torcedor do Remo ou se gostar do conteúdo. E o mais importante, compartilhe o vídeo para um amigo no grupo de futebol do WhatsApp ou qualquer outra forma de sua preferência. Porque dessa forma você ajuda demais a impulsionar o conteúdo. Se inscreva se não for inscrito. Lembrando que temos agora o Valeu Demais. Se você quiser destacar sua mensagem para outras pessoas nos comentários, comente algo sobre a Remoçada que foi fundada no dia 31 de março de 1989 por um grupo de amigos que se juntavam nas arquibancadas para incentivar incondicionalmente o Clube do Remo. Tudo começou em um jogo no Baianão no mesmo ano, onde três garotos abordaram um grupo de jovens perguntando se estavam interessados em formar uma torcida, já que sempre os viam agitando nos jogos sozinhos. Na hora toparam, reunindo-se depois várias vezes para elaborar a nova torcida que viria a ser a maior torcida organizada do Remo. Onde nessas primeiras reuniões decidiram a principal coisa numa torcida que é seu nome. Remoçada e sem conversa fiada não poderia ter dado outro nome melhor. Onde ainda tiveram a ideia de colocar o acrônimo TOC que era a sigla de Torcida Organizada Remoçada. E porque lembrava também um guerreiro muito poderoso que nós vamos falar dele ainda mais tarde nesse vídeo. Mas a primeira aparição do capacete, o Elmo do Thor foi numa camisa de algodão apresentada em uma reunião no qual de primeira não foi aprovada. Mas mesmo assim, dois integrantes tiveram a ideia de confeccionar as camisas. Que tinha um capacete atrás, o escudo e a bandeira do Remo e do Estado do Pará na frente. Um material de extrema qualidade. Assim começava a surgir a Organizada, que se reunia no centro próximo ao Baianão. E dali aonde se concentravam, todos saíam para os jogos no Mangueirão, no qual improvisavam bastante o transporte. Tudo era mais difícil naquela época do que hoje. Por exemplo, materiais eram tudo feitos à mão para depois levar para a gráfica. E isso com o mínimo de erro possível. A imaginação dos caras deveriam ser incríveis. O primeiro bandeirão, por exemplo, era o Thor saindo dentro do escudo do Remo com a dimensão de 35 metros por 15. A primeira faixa era branca com letras azuis tendo em média 20 metros. A Remoçada que por volta dos anos 89 e 90 cresceria bastante com a junção da antiga Mancha Azul. E o quão foi importante o início da década de 90 não só para a torcida, mas também para o clube do Remo que viveria a sua denominada década de ouro. Nunca que o clube manteve uma hegemonia regional como daquela época. E com o embalo do leão, a torcida finalmente consegue conquistar sua primeira sede próximo ao Baianão por volta dos anos de 1993 a 1994. Porém, infelizmente, pouco depois disso, a Remoçada, assim como o estado do Pará inteiro, teve uma redução bastante significativa no público. Começando a ter vários problemas com a descentralização das concentrações. E com a saída de alguns fundadores entrando meio que em uma crise, a instituição decide iniciar uma nova gestão para se reerguer. A torcida do Remo, que tem como símbolo o famoso e intimidador deus do trovão da mitologia nórdica e também herói da Marvel, o Thor é responsável por representar o motivo de amor e paixão pelo clube do Remo. E os dois motivos de escolherem o personagem é muito simples. Um deles é por se tratar do membro mais forte dos Vingadores tendo uma força sobre-humana. E o outro motivo é pelo acrônimo da torcida soar o nome do personagem e, cara, isso pra mim é sensacional. Quando você liga os pontos da escolha de cada elemento que acompanha a Remoçada, você vai se surpreender com o significado de cada coisa. E com o Thor, não seria diferente. Ele representa cada membro da torcida que vive intensamente cada segundo, mostrando de todas as forças como amo o movimento Remoçada de torcer, representando um brado forte e alto da torcida do Remo. Porém, a primeira aparição de um mascote na torcida não foi o Vingador, mas sim o seu Elmo, ou o capacete alado que usava em sua cabeça que fazia parte da identidade do personagem. E claro que a escolha do mascote passa também pela ideologia de várias torcidas organizadas escolher uma figura mais intimidadora e que passe medo nos seus adversários. A torcida organizada que muitas das vezes já trocou de nome por conta de várias punições do Ministério Público. E o motivo dessas punições passa muito pela presença da violência não só na torcida, mas sim no estado do Pará, onde a Remoçada já perdeu vários membros importantes, principalmente na batalha contra a torcida organizada de seu rival. E cara, essa onda de violência não é bom pra nenhuma instituição, porque querendo ou não, sem fazer nada, eles já são vistos como marginais pelo Ministério Público. Imagina se der motivo. Porém, não podemos resumir uma instituição como a Remoçada como se só existisse violência, já que várias pessoas usam materiais da entidade sem ao menos ser associado à organizada que também realiza diversas ações sociais, como a entrega de cestas básicas, doação de sangue e várias outras coisas mostrando que a torcida não é o caminho de insisto em dizer de forma sensacionalista, e que numa torcida tão grande como a Remoçada vai existir coisas ruins e coisas boas que infelizmente não ganham muita repercussão. A Remoçada, que no ano de 2005 praticamente triplicou de tamanho, depois do primeiro e único título do Campeonato Brasileiro da Série C do Remo, e para melhorar mais o cenário, o ano de 2005 também se tratava do centenário do clube, era a receita perfeita para a torcida se destacar e lutar pelo posto de maior torcida organizada do norte. Porém, esse crescimento depois de 2005 foi tão grande que chegou a ser um certo ponto desordenado, aonde os comandos, que é o nome dado às subdivisões criadas nos bairros, passou a querer fazer seu próprio material, e isso levou a Remoçada a acabar com os materiais de bairros no ano de 2013, padronizando as fentes das camisas, onde mudava apenas a imagem das costas. A torcida organizada que empurra das arquibancadas o clube do Remo, ou mais vitórias, colocando pressão o tempo inteiro no adversário, a torcida organizada a Remoçada que faz de tudo pelo Leão Azul e só pede em troca a raça, aonde surgiu em 31 de março de 1989 com menos de 15 amigos, que se juntavam para incentivar incondicionalmente o clube do Remo, sempre estando com a sinergia perfeita entre clube e torcida que sempre deu certo no passado. Mas e aí, me diga algo que você sabe da Remoçada que não foi citado nesse vídeo? Ou acrescentar na informação pode ser qualquer comentário mesmo que eu vou estar reagindo? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Compartilhe o vídeo no seu grupo de Facebook e WhatsApp. No mais é isso, valeu, é nóis e fui!